Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Empreendedorismo Carreira em Foco. É, como sempre, trazemos tudo o que está acontecendo, seja de negócio, seja de evento, seja de um profissional que está se destacando aqui na nossa cidade e na nossa região, para poder contribuir e trazer para você o que é de novo o que está acontecendo. E hoje eu estou aqui recebendo, é, estou recebendo o Felipe. Gente, Felipe, o cara só tem 17 anos de experiência em eventos e não vou te falar nem qual é o evento, você vai ficar curioso. Vou deixar que ele se apresente, fale, né, do que ele faz, do que ele contribui e do que ele está trazendo aqui para a nossa cidade, Cubatão, agora, no dia 12 de outubro. É isso mesmo. Você que está acompanhando agora durante a semana aí, gente, e depois do dia 12 de outubro, você que está também nos acompanhando, você vai ver que tem ainda novidades que o Felipe vai trazer aqui para você também, que é a nossa, que faz parte aqui da nossa audiência. Olha, você pode acompanhar também esse programa, não só aqui pela TV, né, e pelo nosso site, é isso mesmo, www.tvpolo.org.br. Você acessa o site, está lá escrito, ao vivo, você pode assistir pelo site, é só, acessa no teu celular, www.tvpolo.org.br, e está lá, ao vivo, pela plataforma Twitch. Tem o nosso aplicativo, o TV Polo, é só você baixar, e também você pode acompanhar quantas vezes você quiser esse programa e todos os nossos programas pelo YouTube TV Polo. Gente, tome tudo quanto é lugar, fora o stream também, que você pode acessar através da tua Smart TV também. Mas vamos lá, vamos direto ao nosso papo aqui. Felipe, eu falei aqui para a galera que você só tem 17 anos de experiência nesse evento, em eventos, né, e em particular nesse evento especial que você está trazendo aqui para a cidade de Cubatão, até em parceria com a nossa prefeitura, e que a criançada vai amar. Felipe, conta para nós um pouquinho aí de quem é o Felipe, e depois entra para nós aí um pouco sobre essa tua experiência, para a galera que está em casa. Primeiro, gostaria de agradecer a todo mundo que está vendo. Obrigado pelo convite. Imagina. Agradeço a TV Polo por abrir espaço. Então, eu sou uma pessoa que aprendi a fazer eventos geek de cultura japonesa, cultura pop, e me descobri nesse meio. Me dá uma satisfação muito pessoal estar produzindo esse tipo de evento, chegar em cidades que eles ainda não tinham, a gente foi o primeiro a fazer em Peruíbe, estamos trazendo agora com a Cubatão o anime de Subasa, que é um evento muito antigo aqui na Baixada, e gostaria de convidar todo mundo que é muito legal o evento. Cara, que bacana. Gente, olha, estão somente 17 anos trazendo aí a cultura, a gente fala, né, que é a cultura pop, é o mundo dos nerds, né? O mundo dos nerds. Gente, desculpa, mas eu tenho que assumir aqui, você que também está em casa, que é, assume e bate o peito. Eu sou nerd. Porque ser nerd, gente, no passado tinha um certo preconceito, né, Felipe? Era pejorativo, né? Falava, pô, um nerd ali, olha lá. Era ruim, já remetia aquela pessoa de óculos, CBF. Todo isolado, a CBF, né? Hoje não, hoje tu vê que o nerd, ele é uma... Ele é bom, todo mundo é geek. Depois da Comic Con, todo mundo virou geek. Não é, cara. Todo mundo hoje vira uma camisa, tá na estreia de um filme, já tá todo mundo comprando a camisa do filme. É isso mesmo que eu percebo também, cara. Hoje não tem esse negócio... Desmistificou, né? É, não tem só o cara que é o inteligente, né? O extremo, né? Não. Se você gosta, né? Um pouco desse mundo do entretenimento, esse mundo dos heróis, né? No geral, né? Na diversidade da cultura geek. Cara, não tem jeito. Você vai comprar uma camisa, você vai vestir, você vai defender, você vai falar. Aqui mesmo, na própria Polo, nós temos um programa só pra isso, cara. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Só pra poder falar sobre cultura geek e cultura pop pra todos os nerds aqui da nossa cidade e da região. Por incrível que pareça, cara, tem uma senhora audiência fora do nosso estado. A gente recebe vários feedbacks positivos, pra você ter uma ideia. Isso é muito legal, tá? Hoje é que hoje também o geek tá em todo lugar, né? Todo mundo, toda cidade tem um público. Não tem só o público geek, tem o pessoal do K-pop, tem várias outras... São as tribos, né? Exatamente. Até eu fiz uma observação, que é uma tribo urbana que cresceu muito e hoje no mundo movimenta bilhões de dólares. Exatamente. Gente, é absurdo, né? O planeta todo hoje se espalhou, esse vírus de ser nerd contaminou. E, em particular, já há 45 anos, cara, de existência já. Na área geek, né? Desde as Comic Con, onde começou o nome cosplay, desde os grandes eventos nos Estados Unidos, Nova York. Ele arrabou, se expandindo, né? Cara, 45 anos de história, é... Olha, a idade já madura o suficiente pra dizer que veio pra ficar. Exatamente. Felipe, o que você considera, né, sobre ser um nerd? O que é pra você aí, né, ser um nerd? Acho que ser um geek é você escolher algum tema, vou usar uma palavra, tema, de uma coisa que você gosta muito. Por exemplo, eu curto muito K-pop. Eu sou um nerd K-pop, eu entendo muito daquela área. Pô, eu curto muito revista e quadrinhos, eu entendo tudo da Marvel. Você é um nerd, você entende tudo sobre aquela área. Eu acho que é mais isso, é você entender um pouco de alguma coisa. Saber o que é, seja quadrinhos, seja nerd, seja geek, seja todas as áreas desse meio. Você, se encaixa onde aí? Ah, na parte dos quadrinhos. Ah, dos quadrinhos? Por aí, eu adoro. Sempre gostei, sempre tive aqueles quadrinhos, aqueles antiguinhos da revista Abril. Adorava. Sério, velho? Sempre. Desde pequeno, eu ia lá na banca, comprava uma coisa que sempre gostei. Que bacana. Cara, até falando sobre isso, um pouquinho entrando na tua história, né? Qual seria, qual é a tua história dessa paixão por trás dessa cultura geek que completa aí mais de 17 anos até organizando eventos nessa área? Isso foi bem interessante, que eu perdi meu pai, né? Com 18 anos, meu pai veio a falecer e um amigo meu produziu um evento, o Anime Tsubasa. Ah, que legal. Como tem muitos anos nesse evento. E ele chegou e falou assim, pô, Felipe, tu não quer ajudar? Não quer ser staff? Tá bom, eu fui convidado pra ser staff. Fui lá pra... Tava pegando as mesas, isso um dia antes, montando. Ele falou, pô, tu não vai ser staff não. Tu, como tu conhece um pouco de segurança e tal, fica na parte de segurança, você vai ser um dos sócios do evento. Aí eu comecei, não quero ser segurança, quero mexer na parte de o game. Aí ele falou, tá bom, vai lá pros games. Aí acabou que eu gostei, falei, aprendi a fazer. Falei, pô, eu quero fazer um. Ele falou, te ensino e tal. Me ensinou, fiz o primeiro evento que foi o Anime Genki. E aí eu não parei mais. Dali pra frente eu comecei a fazer vários eventos, porque me fez bem. Fez muito bem. Acho que fez bem pro público, pras pessoas que foram no evento. E também pra mim, pessoalmente, foi muito bom fazer. E a história por trás, então, veio já, acho que de família. Veio. E depois, eu queria fazer alguma coisa, sabe? E foi nessa área que eu gostei. E quando ficou, eu falei, ah, eu vou entrar nisso. Aí eu falei... E até, então, essa questão do Anime Tsubasa, né, em particular, né, que você tá trazendo agora, né, eu vou apresentando aí pra você que tá em casa, né, ele tá trazendo aqui pra Cubatão, né, até pergunto, né, se já teve outras, ou é a primeira parceria aqui com a Prefeitura de Cubatão, como deu início essa proposta aqui pra nossa cidade em particular de Cubatão? Então, eu queria fazer um evento novo, que foi o Max Geek, né, já teve duas eduções aqui na cidade. E eu apresentei uma proposta, falei, olha, eu tenho esse evento, eu já faço, porque eu faço um evento em cada cidade. Peruíbe, a gente tem o Peruíbe Fest, tem o Itapeste, Santos, agora o Max Geek, mas era o Ori X. E a gente, nas conversas, a Prefeitura falou, pô, é um projeto legal, vamos ajudar. E aí a gente acabou levando o primeiro pra Estação das Artes, deu um público legal, mas por ter, não acabado a pandemia, mas por estar naquela fase, só liberar 40%, então não foi aquele público todo. Aí a segunda edição já foi fora da pandemia, foi bom, e agora é esse que... Sério, cara? Essa segunda edição, agora nós estamos indo pra terceira edição, então? É, vai ser o Anime Tsubasa. A gente só alterou o nome porque o Max Geek acabou indo pra Santos, né? Aí o Tsubasa, mas na cidade é como se fosse um terceiro evento da nossa organização. Ah, perfeito. E o desafio, cara, de criar um evento como esse dentro da cidade de Cubatão e também na Baixada Santista. Cara, são cosplays, a questão mesmo dos games. Eu vi que a proposta, né, tem também RPG, concurso pop, arena de games. Cara, como que... Qual o desafio por trás de unir tantas coisas ao mesmo tempo? Muito bom, muito boa pergunta. Então, acho que as atrações são mais fáceis da gente reunir porque a gente conhece um pessoal que já faz. A parte mais difícil, e aí eu agradeço o apoio da Prefeitura, é a divulgação. Porque você chegar no seu público numa cidade onde você nunca trabalhou. Isso é o mais difícil. Como que você vai fazer pra chegar? Como que... Porque se as pessoas souberem que tá tendo evento, não tem por que não ir. É um evento... Quilo de alimento, enfim... Não é caro. Então, pra você se divertir, você vai acabar indo. Só que você tem que chegar. Quem não souber, não vai. Então, esse acho que é o maior desafio pra todas as cidades da Baixada. Você saber como atingir o público, como chegar naquelas pessoas. Eu acho que esse é o ponto mais difícil do... A divulgação mesmo. A divulgação mesmo. A divulgação, porque aquela história, o evento é super bacana, né? E esses parceiros, o pessoal que faz parte da estrutura, é orgânico? Por exemplo, eu tenho uma curiosidade como esse fechamento. Tem os cosplays que já são fechados. Tem a galera do game que já são fechados. Tem... Entendeu? Como que funciona pra galera que tá em casa, que tá por... Atrás aí das câmeras, querendo entender também como aquilo acontece, né? Pô, eu só chego lá e cada um vem fantasiado. Como é que é esse negócio? Ou posso ir também fantasiado com um herói que eu gosto? Enfim, como que é essa parte? É meio democrática ou não? Tem que entrar em contato direitinho, dar o nome. E falar assim, galera, eu vou tá indo com cosplay e tal, pra não criar uma situação meio, né, complicada. Enfim, como que é essa parte da estrutura, cara? Conta aí pra gente. Então, o que a gente faz? Pela rede social, a gente já tem um público que nos segue. E a gente, quando tem evento, já avisa, ó, vai ter o concurso cosplay. É o que chama a atenção. Primeira coisa, você tem que botar o concurso cosplay pra as pessoas terem um incentivo pra isso. E esse, em questão de Cubatão, tem o concurso cosplay. Tem concurso cosplay. Galera, que é de Cubatão aí, que está nos assistindo, seja através da nossa TV ou de qualquer canal de comunicação. E você é fã, fica aí o convite, né, Felipe? Exatamente. Vamos lá curtir o evento com a gente. Cara, não sei não, hein, cara. Vamos lá, vamos disputar. Eu vou falar aqui com o pessoal da TV também, pra gente... É, todo mundo de cosplay, né? Quem sabe, né? Mas, então, qualquer um pode participar. Não precisa se inscrever, galera, não. Pode ir lá, que é a melhor fantasia, o pessoal que melhor tiver caracterizado. Isso. Vai ter um, até vou falar, a gente, quando a gente faz evento, a gente chama jurados conhecidos, cosplayers fortes, pra serem... Até porque a pessoa vai chegar lá e também vai querer ver todos os cosplayers fortes de São Paulo, de Santos. A gente, dessa vez, vai trazer a Emily, que é da Sugoi Stage, a Hanna. Vamos trazer a Gabi, que é uma cosplay muito famosa lá em Santos. Então, a gente vai ter uma equipe de pessoas já de cosplay convidados do evento. Ah, bacana. Tem já os convidados. Já os convidados. Então, a galera, de forma bastante democrática, pode ir lá. Pode. Pode curtir o evento de cosplay. Pode curtir o evento. Lógico. Lembramos, até, é bom você comentar isso, que é um evento pra jovens, pra família inteira. Então, não é... A roupa depende, né? Você não pode chegar lá de qualquer cosplay, né? Mas, assim, é bom seguir uma... Você entendeu já, né? Você tá em casa aí, você entendeu. Temos uma faixa etária... Exatamente. Pra ser respeitada. Pra ser respeitada. Exatamente. Temos uma faixa etária a ser respeitada, tá? Por favor. De repente, o pessoal vai querer resgatar uns cosplays aí da antiga... Exatamente. Classificação 18 anos, não vale. Aí lá, não. Não dá certo. Não é bom. Não dá certo. Então, galera, nós vamos pra um pequeno intervalo, intervalo rápido, de segundos aí. Você vai perceber que é muito rápido. E retornamos aí com esse bate-papo maravilhoso aqui com o Felipe. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manda link em soluções em internet. Opa, seja muito bem-vindo. Vamos retornando aqui ao nosso bate-papo maravilhoso. Estamos com o Felipe. Está trazendo uma novidade aqui para a cidade de Cobatão para o dia 12. Isso, para a criança, para o jovem, para o adolescente, para toda a família. Um evento maravilhoso que vai ter lá um concurso de cosplay. Vai ter board game, card game, RPG, concurso que opera. Vai ter um monte de coisa, né, Felipe? Em várias atorações. E, para você que está chegando agora, eu recomendo você dar um pulinho lá no nosso YouTube TV Polo e dê o comecinho desse bate-papo. Você vai ver que esse cara é nerd no sangue. Aqui nos bastidores há uma controvérsia, né? Mas tudo bem, não vamos deixar o Felipe meio constrangido. Porque ele trouxe a patroa. A patroa falou, ah, não é só isso que ele é apaixonado, não. Tem outras coisas também nesse mundo nerd aí, nesse mundo que eu não vou revelar. Não vou revelar. Vai ficar nos bastidores. Pergunta para ele lá no evento. Felipe, eu quero saber o que é... O que você gosta também além do... Que a patroa falou, que censurou, que não está em primeiro lugar. Felipe, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho aqui agora sobre os principais... Vamos dizer, o que vai acontecer nesse evento? A gente citou antes do comercial, né? Alguns detalhes. Vai ter o concurso, quem pode ir. Galera que está em casa, né? O que esperar desse evento aqui em Cubatão? Qual o nome do evento para a galera identificar? Coloca para nós aí. Deixa a gente atualizada aí com tudo o que vai acontecer nesse evento. Perfeito. O nome é o Anime Tsubasa, que vai estar acontecendo na edição de 2022 aqui em Cubatão. E vamos ter várias atrações. É um evento muito temático. Você vai ter, por exemplo, para quem é muito fã do Harry Potter, vamos ter a Casa dos Blacks. É, né? Isso, é uma área só de Harry Potter para quem for fã. Vamos ter a Boris Board Games. Eles vão estar com uma área de board games grande, fazendo campeonatos de board games pela primeira vez aqui na cidade. Vamos ter uma área de games. Isso é muito legal. As pessoas vão poder jogar free play. Não pagam para jogar. Só no campeonato, se quiserem participar de algum campeonato que venha a ter. Mas terá os free play para as pessoas jogarem à vontade. Concurso cosplay, como você adiantou. Concurso K-pop. Vamos ter uma palestra. O que é legal, os cosplayers no palco falando um pouquinho de como é o processo de produzir um cosplay. Porque muita gente fica na dúvida. Ah, é caro, não é. Tem alguém para indicar onde eu vou fazer. Então, esse é o... Ali vai ser o tempo que eles vão ter para falar um pouco sobre o hobby deles também, né? Porque eles estão ali fantasiados. Eles são uma atração do evento. E estão ali para tirar foto com todo mundo. E vão ter várias outras datações acontecendo ao mesmo tempo. Vão ter painéis. Vão ter para as pessoas tirarem foto do... Provavelmente, não sei se esse vai estar, mas às vezes tem o do Homem-Aranha. Tem o do Doutor Estranho, que você pode tirar foto. Levar para casa que é muito bacana. Ah, é bom. É até do Doutor Estranho, gente. Olha, está toda a galera nova aí também do mundo da Marvel também. Em Cubatão, os eventos anteriores tinham esse nome também? Não. Os primeiros que a gente fez aqui foi o Max Geek. Ah, para a galera que quiser identificar, é a mesma infraestrutura, né? Isso, mesmo jeito que você estava à frente também. Isso, mesma estrutura, mesmo... Ah, legal aí. Só algumas atrações diferentes, algumas coisas que a gente conseguiu trazer para essa edição. Por exemplo, o Board Game não tinha. Os capitais de videogame eram outros agora. E o pessoal que for... Isso é até legal, o Card Game. Também vão ter uma área só para quem jogar Pokémon, Yu-Gi-Oh! e Magic. Vamos ter uma Arena dos Deuses, vai estar lá para poder suprir esse público. Caramba, que bacana, cara. Dentro do evento, você falou sobre várias particularidades. E tem uma parceria aí com a Prefeitura de Cubatão, né? Isso. E o local específico do evento vai ser... Na Estação das Artes. Na Estação das Artes. Ali na 9 de abril. Cara, e dá para poder criar lá? Você já fez o evento lá? Já. E aliás... Fiquei curioso agora, né? Porque a gente olha, a galera que está em casa, né? Eu sei que você é morador ou no Edipo Batão, talvez nunca acessou ali a Estação das Artes, né? Só passa assim de frente e fala, não, não acredito que vai dar para fazer tanta coisa assim. É possível? É possível fazer até... A Prefeitura chegou até a oferecer o Anilinas, mas eu gostei tanto de lá, porque o pessoal do Harry Potter falou que é uma verdade. Ali é uma estação de trem, então eles gostam de tirar foto com uma plataforma, 9, 3 partes. Acaba ficando muito bonita as fotos, se vocês acessarem lá a página do evento depois. Vocês vão ver que tem várias fotos da estação, as fotos ficam maravilhosas lá. Então os cosplayers gostaram muito dos eventos que foram lá e ali eu achei um espaço muito bom para esse tipo de evento. Não é um espaço gigante, então ele limita um pouco do público, mas é um espaço para o evento que eu achei que ficou a cara do evento. Ficou muito legal. A perspectiva de vocês aí de participação. Como foi a participação do primeiro aqui? No primeiro não, né? Do ano anterior, né? Que já foi pós-pandemia, já teve já um... Tinha uma insegurança ainda, né? Mas a gente já consegue ter uma percepção de adesão aí. Olha, vou te falar. Cubatão me surpreendeu bastante, porque foi muita gente. Parece que o pessoal daqui conhece mais que até outras cidades, que o pessoal já sabia o que era, sabia as atrações. O concurso K-pop a gente teve um monte de inscrição. Que legal. Então é bacana. Aqui eu achei que a adesão em Cubatão é surpreendente, é muito bom. O público e as famílias, o principal, é isso que é legal. Não é só, ah, ele foi sozinho, fez amizade lá. É bacana também essa parte. Mas se tu ver uma família inteira lá, pai, mãe, tio, vô, é... É dar aquele impacto legal. Eu achei que aqui a adesão foi muito boa. Perfeito, perfeito. Então, gente, olha, é isso aí que tá esperando você neste ano de 2022 do evento. Então, pra galera que tá em casa, qual vai ser o horário, o dia, aonde pode acessar pra poder conhecer um pouco mais dos detalhes do evento. Conta tudo pra nós aí. Então, vai ser no dia 12 de outubro, no dia das crianças. Então é legal todo mundo ir. É só levar um quilo de alimento. Porque, assim, vamos ajudar a cidade. Esse quilo de alimento é pro fundo social, pro fundo de cultura. É bacana, a cidade merece. Tem que arrecadar, tá? E vai ser do meio-dia às seis da tarde. Que é um horário família, pra ninguém sair tarde de lá também. O público vai curtir desse horário. Almoça, vai pra lá uma meio-dia. Chega lá uma meio-dia e meio. Curte o evento. Vê as atrações. Lá vamos ter as lojas também, com vários produtos. Pro pessoal poder estar levando algum brinde. Algum presente das crianças, que é no dia das crianças. Então, eu acho que é isso. Vai ser no dia 12 de outubro. Do meio-dia às 18 horas, lá na Estação das Artes. Opa, então, do meio-dia às 18? Às 18. Perfeito. E qual é o meio de comunicação que eles podem acessar lá, pra dar uma olhadinha nas estruturas anteriores, na galera que vai estar participando? O Anime Tsubasa e o Max Geek Oficial. Anime Tsubasa Oficial e Max Geek Oficial. É Instagram? São Instagrams. Instagrams do evento. É mais fácil pra eles acessarem. Lá tem as fotos, vão ver as fotos da estação, aí já tiram até as dúvidas. E nós também vamos estar à disposição, tá? Alguém que tiver alguma dúvida, que você perguntar. Ah, qual é a programação? Qual o horário? Só mandar no Instagram, que a gente vai ter o prazer de responder cada pessoa. Perfeito. Felipe, nós conversávamos aqui nos bastidores, né? Sobre um evento que nós tínhamos aqui, né? Nosso querido produtor aqui, fazia parte também da nossa equipe, né? É um dos fundadores, que era o Marcelo, né? E aí você falou que participava aí de forma assídua, né? Pra nós, desculpe a ignorância, né? Pra nós que estamos chegando, fazendo parte aí da diretoria TV Polo. Você também animava esse evento também nosso aqui? Isso, no último ele até pediu pra gente trazer os videogames, ele pegou uma parte com o Guilherme, uma parte a gente fez os campeonatos, foi bem bacana. O Marcelo, ele também é um fã antigo da cultura geek. Meu Deus, ele é um fã. Então, acho que pra cidade é muito bom ter esse tipo de evento. E ele que foi o pioneiro, porque se for ver o Polycomics, é o primeiro daqui. Se tem hoje um público que o Tsubasa chegou, que o Max Geek chegou aqui, foi porque houve um trabalho anterior, que é o trabalho do Polycomics. Essa é a verdade. E a gente até, você que tá em casa, já pode ficar aí na expectativa, jogando vibrações positivas, que eu já desafiei o Felipe, e tô desafiando aqui também nas câmeras, né? De ajudar a gente a dar continuidade a esse evento. Porque a gente precisa de pessoas que têm sangue nerd, mas que conhecem de evento, de infraestrutura. E lógico, né? Você que é fã desse evento que acontecia já na nossa cidade, no Pome, você pode também, né, já mandar energias positivas aí. E eu pergunto, Felipe, podemos contar com você aí, cara, nesse próximo desafio 2023 aí? Não tenho dúvida, com certeza. O que precisar, o que puder ajudar, também as minhas redes sociais vão estar à disposição pro público. Porque quanto mais eventos, eu falei, mais pessoas você acaba criando, né? Mas a gente vai conhecendo a cultura geek, aí os eventos só tem a crescer. Aumenta a tribo. Exatamente, aumenta a tribo. Felipe, os próximos projetos seus aí, o Max Geek 2022, tem alguma coisa ainda? Tem, já 4 de dezembro em Santos vai ter um Max Geek, vai ser no Centro Espanhol, e vai ter muita atração legal. Que legal, o Centro Espanhol fica... Na costa, bem na costa. Na costa. Na costa, gente, na Anacosta. Já aconteceu lá também? Não, é a primeira vez. Caramba, é a primeira vez. Então, galera, você que vai participar aí no dia 12, aí, no dia das crianças, então vai ter uma outra oportunidade também de levar a família e prestigiar um evento também em Santos, então. Exatamente. E a perspectiva de infraestrutura é na mesma linha? Não, lá a gente vai ter algumas, porque lá nós vamos trazer um cantor oficial. Ah, é, cara, que bacana. Conta aí pra gente essa fofoca antecipada. Bom, vai cantar sim, vai ser o cantor, pra quem lembra, é o cantor da Manchete, cantava Cavaleiros do Zodíaco. Vai estar lá, o Will Kawamura, é o cantor, o mesmo oficial da primeira etapa de Cavaleiros. Pra quem é fã, vai virar a minha abertura. E lá o palco também é muito legal, então pra esse tipo de show fica muito bacana, além das outras atrações que vão ter, que vão estar sendo divulgadas até hoje. Ó, antecipado aqui, já temos já uma informação sigilosa. A gente só vai espalhar pra toda a Cubatão, hein? Só vazou um pouquinho. Só um pouquinho. Felipe, dentro dessa perspectiva de evento, né, quantos eventos você realiza neste segmento e o que esperar, né, fora esse agora de 2022 que nós temos, né, ainda temos agora o dia 12 aqui na nossa cidade, vamos ter, então, em dezembro, a cultura espanhola, né? Isso, espanhol. Ali na costa. E 2023, cara, temos já projetos aí desenhados, porque, cara, quando a gente entra em outubro, a gente já tem que começar a olhar o próximo ano, né? E você, como um cara que planeja eventos, né, existe aí uma expectativa pras cidades vizinhas que vão estar nos acompanhando aí por outras mídias, etc. Então, como que tá aí essa proposta pro 2023? Teremos o Peruíbe Fashion, o Peruíbe. Peruíbe Fashion. Peruíbe. Teremos um grande evento em Itaem também. Tá bem, cara, que bacana, galera. Itaem vai receber um evento. São Vicente, nós vamos ter o, provavelmente, o Ori X, outro evento lá. Em Santos continuará o Max Geek e Cubatão, o Animtos Base e o Polycomics, que deve estar acontecendo aqui, vem aqui na cidade. Com o Felipe e a gente junto. Gente do céu, cara. Como é organizar tanto evento assim, cara? Não vou nem dizer que é uma profissão. Vou dizer que é satisfatório, é legal. Então, você, caso você já trabalha em uma, você tem dois meses pra trabalhar no outro de cidade. É uma correria, mas é muito bacana. E a Dona Maria lá, cara? Tá junto? Ela tem giga, né? Ela vai ser cosplay também. Vai ter que fazer, vamos cobrar isso. A gente tava pressionando ela, convive com o nerd, casa com o nerd e não quer ser nerd. Não adianta. Não dá, vai ter que fazer um cosplay. Gente, eu tô desabafando aqui pra vocês, aqui no meio da câmera. Foi o que ela disse assim, olha, por enquanto eu sou da área de turismo. É chique ela. É. A área de turismo, eu faço o pessoal conhecer outras experiências aí. Mas a gente falou, vem pro nosso mundo também, né? Vai ter que fazer, o tênisinho da alegria, animado, lá, vestiu um cosmo de fofão, vai ter que fazer alguma coisa. Desabafando aqui pra nós, né? Qual seria o cosplay que ela ficaria adequada ali? Mulher invisível. Vou ter que convencer. Ó, nos bastidores ela deu um grito aqui, se você escutou aí em casa, ela tá dizendo mulher invisível. Sacanagem isso, viu gente? Vai ter que fazer alguma. Sacanagem. Não pensou em nenhum ainda? Não, ainda não. Eu vou pensar até lá. Pensa, cara, pensa. Pensa, fica a dica pro nosso com-score lá. Exatamente. Quem sabe ela está presente aqui, a gente fala, ah, conseguimos converter. Vamos converter. Reverte, exatamente. Converter ela é um posto. Felipe, eu quero agradecer, cara, né? Por compartilhar aqui conosco, né? Esse evento. Fora a Prefeitura de Cubatão, tem uma outra entidade que esteja também prestigiando esse evento, que você queira mencionar. Ou quem quiser também, nós temos também os pequenos comerciantes locais. Se eles quiserem também fechar uma parceria. Porque, às vezes, o cara tem um carrinho lá, né? Um carrinho de pipoca. Quer fazer algo de forma mais organizada, estruturada. Sim. Como que pode fazer isso, Felipe? Pra galera, novos parceiros? Ou a galera que também tem lá o seu pequeno comércio que é móvel, né? E, às vezes, quer estar também no dia lá. É possível isso? Coloca aí pra gente. De forma, manda mensagem no Instagram, conversa com a gente, que nem a gente tem nos parceiros. Que acontece isso, né? Que acontece. Muita gente já chegou lá uma vez, o cara entrou no evento com um sorvete, não perguntou nada, foi lá no evento. Olha isso. É algo que sempre tem, às vezes, essas, né? Peculiaridade. Sempre acontece alguma coisa, né? Sim, tem. É só mandar mensagem no Instagram, conversa com a gente, a gente vê, vê um espaço. Perfeito. Então, e também outra empresa que quiser apoiar para os próximos anos. É só procurar o Instagram. A gente tem alguns parceiros fixos e, não, alguns que fecharam para essa edição, que é o CNA, Cruzeiro do Sul, temos o pessoal aqui da cidade que está apoiando e é legal. Eu acho muito bacana. Pra você ver, como eu disse, desmistificou a Cultura Geek. É, cara. Todo mundo agora está entrando nessa área. Então, perfeito. Então, estamos encerrando aqui, Felipe, com esse nosso bate-papo. Se quiser deixar aí, né, vamos dizer, uma chamada aí para a galera que é fã, né? Ou, né, quiser realmente deixar alguma mensagem, fica à vontade, a câmera é sua. E muito obrigado pela sua participação aqui para a nossa audiência TV Polo. Eu agradeço muito pelo convite. Foi espetacular conversar com vocês. E eu quero convidar o público daqui da cidade de Cubatão para curtir o evento. Vim curtir o Dia das Crianças com a gente e agradecer a TV Polo, a Prefeitura de Cubatão, em especial ao Secretário de Cultura, por dar essa força, por ajudar o evento. E essa área geek aqui da cidade vai crescer bastante. Perfeito. Gente, te vejo lá no evento, hein? Dia 12 de outubro você tem um compromisso, né, ali na Estação das Artes, da meio-dia até as 18, né? Está prestigiando esse evento maravilhoso. Leva um quilo de alimento. Se não for possível, leva lá cinco reais para poder ajudar também, né, dentro da infraestrutura, proposta, né? E vamos curtir. Vamos curtir que vai ser um dia bastante bacana, né, Felipe? Exatamente. Muito obrigado, pessoal. É isso aí, gente. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.